Deixa eu ver aqui se piscou, 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 então tá gravando né rapaziada Deixa eu ver aqui que se eu, aí eu coloco na luva ao contrário ó, ia dar certo Deixa eu fechar esse mapa aqui, já sei mais ou menos onde que é a rua né rapaziada E aí pessoal, beleza com vocês, bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todos, certo? Mais um vídeo aí do Rodrigo Pet nas entregas direto de Parlamirim RN, Rio Grande do Norte rapaziada Estamos aqui no bairro Bela, Parlamirim, vim fazer uma entrega ali né, já foi entregue né Aí agora pessoal, daqui de Bela Vista, essa bolsinha aqui tá incomodando, mas ela vai aqui mesmo Porque não pode ir na caixa pra não ir vibrando aí, quebrando, tem que ser na maciota Vamos dar um pulinho lá em bosque e dar escolina pessoal, certo? E vocês vem com nós aí acompanhando aí o trajeto aí, vamos lá Fusqueta, Fusqueta Fusqueta bem amarelinha, da cor de gema de ovo de galinha caipira Gema de ovo de galinha caipira é bem amarelinha pessoal Hoje o dia amanheceu nublado aqui né, de manhãzinha cedo inclusive já choveu Só que o tempo deu uma limpada né, não vai mais chover pelo menos agora né Mas o clima tá, tá como pessoal, tá bom viu pra andar de moto Nem tá sol e nem tá chovendo né, tá só o tempo, tempozinho nublado Daquele jeito, o solzinho bem, bem ralozinho Tá das horas mesmo viu Rapaziada, daqui pra lá é longe viu O vídeo vai ficar um pouquinho longo aí Mas vem com nós pessoal, vem comigo aí acompanhando aí o trajeto aí E não se esquece né, você que mora né, na grande Parnamirim E cria né, aí gatinho, cachorrinho Já sabe né, precisou de ração, medicamentos, acessórios Chama onde rapaziada, na real rações viu Com entrega pra toda a grande Parnamirim Dependendo do seu bairro né, será cobrada aí uma pequena taxazinha de entrega pessoal Mas Mas é tranquilo viu Porque fala aí né, você no conforto da sua casa Deitado no sofá, assistindo Assistindo o pica-pau Pega o celular, manda um zap pra real Quando pensa que não, o Rodrigo Pet chega na sua porta Buzinando viu Liga aí que dá as horas Rosa dos ventos Tô tentando cortar aqui o máximo Pra chegar ali na Na principal da UPA né, ali a Rosa Rosa Fernandes da Silva Pessoal Comenta aí embaixo aí A gasolina aí nos estados de vocês aí Como é que tá aí né, em outros estados Sem ser aqui no RN Ou né, pode ser até mesmo no RN Só que em outras cidades né, pra gente ter uma Uma noção aí né, um comparativo De quanto que tá viu Porque aqui em Parnamirim nesses dias Deu uma Tá com a seta ligada Mas eu vou confiar teu em tu Não confio né Deu uma baixada legal mesmo pessoal, certo? 5... 5... 5... 5... 5... 8... 7 Ali no... Em Nova Esperança né Aí aqui vamos ver aqui Posto Odon Gasolina comum 5... 52 Rapaziada Se liga Posto BR né Posto Odon Vale do Sol Perto do Super Show Biz No Vale aqui Não é bem fácil Esse posto aqui Você tem sentido CT do América Na principal Você tem que passar por ele E aí tio Foto gasosa aí Na mototáxi Posto é bem pertinho Viram ali né pessoal 5 reais e 52 centavos Aí ontem né Eu abasteci ontem à noite Aqui nesse de Nova Esperança É o primeiro que nós vamos passar nele ali agora Viu Ontem tava 5 reais e 87 centavos né Ontem à noite Não sei se Se já atualizaram né Porque Vocês viram que o Odon ali Tá bem mais em conta né A diferença de Quase 30 centavos né E você não vai andar nem Nem 500 metros Então Já sabe né Vamos fanzeira A fanzeira tá puxando legal Depois que foi feito A parte de força Que ela já tava Tava baixando o óleo aí pessoal Com 53 mil rodado Fanzinha 2017 Modelo 125i né Que eles falam aí Não sei pra que esse i É bem de injeção eletrônica Ou de Ou de outra coisa aí Ó tá tudo a mina Rapaz Aqui pessoal Foi esse tanto aqui ó Vamos ver se já atualizou Não tá o mesmo ainda Continua o mesmo Ó lá Etanol 522 Gasolina 587 Então pessoal Compensa você ir ali Pro vale do sol né Você não vai andar nem 500 metros Vocês viram a distância aí né Pra economizar 30 centavos Em cada litro né Pra quem abastece carro né Coloca muito aí Coloca 100zão Ou até mesmo Anda completar o tanque A diferença aí já é Visível viu Deu uma baixada legal mesmo Rapaziada viu Agora sim Tomara que Já que baixou né Que continue baixando né Porque Quem que adianta baixar Aí daqui a um mês Uma semana Duas semanas Pular pra 8 contos Aí Aí dá ruim né pessoal Aí ó Opa 24 horas Nova esperança É o bairro Na rua principal Rosa Rua Rosa Fernandes Da Silva E pessoal Me segue lá no Instagram Certo Porque eu tô sempre Sempre postando tudo lá Rapaziada Viu Um story Do meu dia a dia Aquelas fotos Chavosas né É tudo lá no Instagram Rapaziada Beleza Rodrigo.peti.rn Viu Tô sempre deixando Deixando o link né Do Do Instagram Abaixo aí né Na descrição Do vídeo aí Confera aí né Vocês Clica em cima E já Já joga vocês Direto lá no meu Instagram Beleza E já estamos Quase chegando Pessoal Segura aí Eu acho que daqui Pra lá Não dá mais do que Uns 4 a 5 minutos No máximo Só que o trânsito Aqui tá como Viu Trânsito nessa rua Aqui pessoal É de 5 horas Da tarde Viu Você tá louco Fio Passa aqui De 5 horas Da tarde É busão Da escola Busão De interbairros Carro Caminhão Trator Tem tudo Aqui nessa rua Aqui viu Atrapalha demais Segura Segurando aí O trânsito Viu Pra gente Que anda na A milhão Nas entregas Aí quando chega Numa rua Que não anda Aí complica O sistema E bosque Das colinas Como vocês Estão acompanhando É bem fácil Rapaziada Não tem erro É só pegar Rosa Fernandes Direto Que você vai Cair dentro Do bosque Viu Olha os buraquinhos O pessoal Já anda Tapando aí Com barro Quando chove Aqui é sempre Assim Viu Opa Vamos ver aqui R$ 5,75 É pelo menos Já está mais barato Do que o outro Lá né R$ 5,75 Aí viu A gasosa Mas o Odon Está o melhor preço Viu R$ 5,52 Quando a gente Cruzar aqui Pessoal Uma pontezinha Que tem aqui Bem aqui pertinho Tem um rio aqui Corre até água Nesse rio Nós já não Está mais Em Panamirinha Já está Aqui ó A divisa é aqui Tem um rio aqui Porque o mangue Toma de conta Não dá pra ver Aqui já é bosque Das colinas Rapaziada Certo E o bairro Não O bairro é bosque Das colinas Cidade São José Do Mipimbu Não sei porquê Que aqui é São José Mas enfim Cinco minutos De Panamirim Depende do local Para onde você vai E São José Centro Mesmo Daqui do bosque Para São José Centro Você não gasta Menos de 25 minutos A 30 minutos Certo É o mínimo Que você vai gastar É longe Para Dedéu Aí É São José Do Mipimbu Vai entender Esse negócio De politicar Borracharia Mais borracharia Não Acho que é Um mototáxi Ali E aqui Já está grande Pessoal O bosque Das colinas Certo Postinho De saúde Funcionando Ali A todo O vapor Ali Aquele azulzinho Ali Azul com branco Buraco Também Tem Aqui E esse lado De cá É o melhor Lado De se andar Porque lá Por cima Ali Na rua Principal Ali Está complicado Viu Pessoal Muito mesmo A rua Lá Está terrível Até para andar A pé Está ruim Imagina De moto Agora Vaca Tem de maia Aqui solta Olha ali O monte de vaca Vaca Cavalo Boi Olha lá Mais O pessoal Que cria Animalzinho Aqui Cachorro Gato Deve Sofrer Aqui Um bocado Com o sistema De carrapado Mercadinho Inconveniência JA Do meu amigo Jailson Ali Sei que mora Aqui no bosque Precisar De alguma coisa Aquele Refrigiladinho Cola ali No mercadinho Inconveniência JA Pessoal A entrega É bem aqui Vamos só pegar Uma retinha Que tem aqui Direita e esquerda Que é a rua Da caixa d'água E nós já chega Vou cortar o vídeo Por aqui Para não ficar Olha a banquinha De feijão verde Ali Uma caixeira Girimum Caraca Tio Das horas Um feijãozinho Verde Bom demais É nessa principal Aqui pessoal A entrega Sendo lá na frente Próximo da caixa d'água Se inscreve no canal Ativa o sininho Para não perder nada E muitíssimo Obrigado a todos Até o próximo vídeo Ui Ixi buraco Até o próximo vídeo